Chega de carros! Olá meu povo, bem vindos a mais um vídeo do meu canal. Bem, eu hoje trago-vos um vídeo especial do IberAnim Opo 2015. Só estou aqui à espera da boleia e é isso. Vou tentar cobrir o evento ao máximo e espero que gostem. Tchau! Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 As a child, you would wait and watch from far away But you always knew that you'd be the one to work while they all play Youth, you'd lay awake at night and scheme Of all the things that you would change, but it was just a dream We are the warriors that built this tower Here we are, we are the warriors that built this tower Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you O que é isso? Se inscreva no canal.